Aula 6. Legislação aplicada ao trabalhador e normas regulamentadoras. Nesta aula abordaremos a legislação e suas respectivas normas, as quais regulamentam a saúde laboral e os direitos dos trabalhadores. Até a década de 30 não existia no Brasil uma legislação específica para o trabalhador. Somente em 42, com a edição do Decreto-Lei 5.452, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, no dia 1º de maio, que constituiu a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, onde a saúde do trabalhador passou a ser considerada no âmbito laboral. A CLT reuniu toda a legislação vigente sobre o trabalho em um único documento, regulamentando-a tanto urbano quanto rural, individual e coletivo, no que se refere às relações de trabalho. Definiu ainda duas importantes figuras, o empregador e o empregado. Vejamos essas duas definições legais no artigo 2 e 3 da CLT. 2. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica e admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 3. Equiparam o seu empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, 4. Os profissionais liberais, as instituições de beneficência, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. 5. Sempre que uma ou mais empresas tendem embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, e estiverem sob a direção, controle ou administração de uma outra, constituído grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de trabalho, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. 6. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e em diante de salário. 7. Segundo a CLT, não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre trabalho técnico e manual. Isso significa dizer que trabalhador é aquele que exerce função remunerada, independentemente de quais serviços oferece o empregador. 8. A CLT passou por diversas modificações e adaptações nos últimos anos. No entanto, alguns direitos adquiridos pelo trabalhador continuam valendo. Entre eles se destacam. 9. Férias remuneradas, jornada de 8 horas diárias, insalubridade, periculosidade, 13. Higiene e segurança laboral, EPI e EPC, se for o caso. 9. Aposentadoria por tempo de serviço, proteção de trabalho da mulher, contrato de idórios de trabalho, organização sindical, justiça do trabalho e processo trabalhista. O Decreto-Lei 926, de 1969, instituiu a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Essa lei alterou o artigo 3 da CLT, que ficou com a seguinte redação. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. O disposto nesse artigo aplica-se igualmente a quem? Proprietário rural ou não, trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. A respectiva lei, em seu inciso 4, em caso de ausência de carteira de trabalho, o empregador fornecerá ao empregado nota de admissão, documento do qual constam a data de admissão, a data, a natureza do trabalho, o salário e a forma de seu pagamento. A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. O lado sombrio de trabalho, assédio moral, reportagem da revista Veja. Se na empresa onde você trabalha, seu chefe age continuadamente de acordo com um ou mais comportamentos de Estados, é provável que você integre um número grande de empregados vítimas por um dos piores mares da relação do trabalho, o assédio moral. Essa lista foi preparada com base em consultas de 42 mil trabalhadores na primeira grande pesquisa nacional sobre o tema. O estudo, coordenado pela Médica do Trabalho, Margarida Barreto, a maior especialista brasileira nessa matéria, foi realizado nos últimos cinco anos envolvendo funcionários de empresas públicas e privadas, organizações não-governamentais, sindicatos e entidades filantrópicas. No total de entrevistados, mais de 10 mil afirmaram ter sido vítimas de humilhação e constrangimento, repetidamente, no ambiente de trabalho, na maior parte dos casos, por ação dos chefes. Uma das conclusões dessa pesquisa é que o assédio moral, muitas vezes chamado de tortura psicológica, se transformou em um problema de saúde pública. A violência moral nas empresas tem contornos sutis, diz a pesquisadora. Coação, humilhação e constrangimento são situações comuns que muitas vezes nem são percebidas pelas vítimas, como um ato de violência. No ritmo de alta competição cada vez mais estimulado em escritórios e fábricas, a pressão exercida pela chefia para cobrar resultados acaba frequentemente excedendo os limites do razoável. Envolvido nessa rotina de aumento de produtividade, o trabalhador nem sempre percebe o problema ou, para piorar, passa a ser cúmplice do próprio martírio, aumentando sua jornada, tornando-se um adversário dos colegas para demonstrar suas capacidades e reduzindo prazos e equipes, para não ser apontado como peça discordante do sistema. Na conta final, tem-se de um lado gente frustrada por não alcançar as metas cada vez mais ambiciosas, e de outro, funcionários que transformam o trabalho em razão única de sua existência, até um dia em que não mais darão conta do recado e serão substituídos. Describiram que investiram tudo num falso projeto de vida. A CLT, instituída pelo Decreto 5.452, reuniu toda a matéria aplicada ao trabalho em uma única legislação, dando amparo à jornada de trabalho, segurança do trabalhador, férias, décimo terceiro e outros direitos, assim como definiu o conceito de empregador e empregado. A carteira de trabalho é um documento essencial e obrigatório a todos que exercem função remunerada. Normas regulamentadoras. Nesta aula, você conhecerá a legislação aplicada ao meio de trabalho e elucidar os avanços que as normas regulamentadoras trouxeram à segurança do trabalhador. O capítulo 5º da CLT versa sobre segurança e medicina do trabalho, com redação modificada posteriormente pela Lei nº 6.514, de 77. Neste capítulo, foram estabelecidas as normas de segurança a serem seguidas pelo empregador e empregado. O artigo 157 traz as obrigações das empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordem de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. As obrigações dos trabalhadores estão assim expressas no artigo 158. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo constitui alto faltoso do empregado a recusa injustificada. A observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior ao uso do equipamento de produção individual fornecido pela empresa. As empresas de acordo com as normas a serem expedidas pelo ministério do trabalho estarão obrigadas a manter o serviço especializado em segurança e medicina do trabalho SESVIT artigo 162 da série T. Continuamente vem sendo expedidas e atualizadas as NRs que normatizam as atividades laborais e diretrizes de aplicação da segurança e medicina do trabalho. Já foram editadas 35 normas regulamentadoras que versam sobre a saúde e segurança do trabalho. Veja na sequência algumas normas que visam assegurar a saúde e higiene dos trabalhadores e evitar riscos ao ambiente. Atualmente já foram editadas 35 normas regulamentadoras que versam sobre a saúde e segurança do trabalho. NR1 estabelece as direitos gerais de aplicação das outras NRs. NR2 inspeção prévia de estabelecimentos. NR3 estabelece as situações em que as empresas podem ser embargadas ou interditadas em relação à segurança e vigente do trabalho. NR4 estabelece a obrigatoriedade de empresas públicas e privadas que possuem empregados regidos pela CLT de organizarem e manterem em seu funcionamento o SESMIT. NR5 institui a obrigação da SIPA em seus estabelecimentos. NR6 normatiza a obrigatoriedade do EPI. NR7 institui o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO. NR8 dispõe sobre os requisitos técnicos sobre as edificações para garantir segurança e conforto aos trabalhadores. NR9 estabelece o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA. NR10 versa sobre a segurança em instalações e serviços em eletricidade. NR11 regulamento técnico de procedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granitos e outras rochas. NR12 estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação a instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos. NR13 normativa a instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão. NR14 normativa a instalação, operação e manutenção de fornos industriais. NR15 descreve as atividades, operações e agentes insalubres. NR16 descreve as atividades e operações perigosas. NR17 versa sobre a ergonomia estabelecendo parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. NR18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento, de organização que objetivem a implementação das medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da construção civil. NR19 regulamenta o depósito, manuseio e transporte de explosivos. NR20 regulamenta o armazenamento, manuseio e transporte de líquidos combustíveis inflamáveis. NR21 fala sobre a prevenção de acidentes nas atividades desenvolvidas a céu aberto, tais como minas ao ar livre e pedreiras. NR22 estabelece critérios sobre a segurança e saúde ocupacional na mineração. NR23 estabelece as medidas de proteção contra incêndios. NR24 regulamenta as condições sanitárias e de conforto no local de trabalho. NR25 estabelece as medidas preventivas sobre os resíduos industriais. NR26 estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como sinalização de segurança no ambiente de trabalho. NR27 versa sobre o registro profissional do técnico de segurança do trabalho. NR28 estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização trabalhista de segurança e medicina do trabalho. NR29 regulamenta a segurança e saúde ocupacional no trabalho portuário. NR30 regulamenta a segurança e saúde ocupacional no trabalho aquaviário. NR31 regulamenta a segurança e saúde ocupacional no trabalho da agricultura, pecuária e silvicultura, exploração florestal e aquicultura. NR32 regulamenta a segurança e saúde ocupacional no trabalho ou em estabelecimentos de saúde. NR33 regulamenta a segurança de saúde ocupacional no trabalho em espaços confinados. NR34 regulamenta as condições e meio ambiente de trabalhos na indústria da construção e reparação naval. NR35 regulamenta a segurança e saúde ocupacional em trabalho em altura. Resumo, nesta aula vimos que a legislação vem continuamente atualizando as normas e informações sobre segurança do trabalhador e que as NRs visam a proteção e saúde ocupacional fixando obrigações para o empregador e para o empregado, sendo editadas até o momento 35 normas que regulamentam diversos tipos de atividades.